O plano então é o seguinte, a gente estava até falando aqui com a Ná e com o Lucas, sobre esse edital da Vale, que não aparece, não faz menção às artes visuais ou à performance. Eu tinha pensado uma coisa assim, por ser da Vale, a gente fazer alguma coisa ligada à mineração, não sei, tinha imaginado inicialmente, na hora que eu vi o edital, um durante ali dentro, com artistas fazendo alguma menção a essa questão, porque não tem como você entrar na Vale ali e não falar disso fazendo performance, eu acho. Se não for para fazer isso, não vale a pena nem fazer, se for para fazer, que seja sobre isso. Mas depois que eu fui ver aqui direito, acho que não funciona muito não, mas pode funcionar para vários outros propósitos aí. Tem dança, Nay, por exemplo. Às vezes pode ser interessante. O do Memorial Vale, né? É, do Memorial Vale. Está assim, circo, dança, contação de histórias, música, sarau, literário, teatro, vídeo, curta-metragem. Aí, beleza. Esse aí já não achei que funciona tanto para a gente. Acho que pontualmente hoje são duas coisas. Primeiro, a gente dá um start no processo lá da Hotmart e também dá uma desembolada já com as metas, assim, para a semana que vem a gente chegar com essa lei estadual aí pronta. Saca, Júlia? Como é que você está? Você está entrando de férias, Júlia? Não, mas é uma coisa importante de falar, porque eu entro dia 13 e volto dia 23. Eu vou lá para o Bonito. Então, vou estar de inteiro na água, na cachoeira. Que isso! Pois é, bom, né? Necessário. Beleza. Então, como é que essa vai dia 13 e volta dia 23? 23, exato, 10 dias. Não, beleza. Então, até o dia 13 a gente tenta fazer o máximo de coisas aqui para eu não te encher o saco nesses 10 dias. Ao menos. Vou te deixar em paz, ao menos, nesses 10 dias. Tá bem. Porque aí você volta, no dia 23 a gente ainda tem ali uma semana para poder finalizar. Para fazer, sim. A coisa, né? Sim. Não, sossegado, Júlia. E vamos lá. Vamos começar com o Hotmart, mesmo que é o que está mais, assim, urgente. Às vezes ficou até mais urgente que a lei. Sim, exato. Porque a lei foi um prazo alto imposto, né? É. A gente pode até flexibilizá-lo, né? Já o Hotmart já foi, assim, já vai virar contrato. Porque, inicialmente, eu mandei aquele orçamento, né? Com aquela proposta. O que é que eu combinei com ele? Falei, ó, eu te dou 20 números para você escolher 10 e a gente, no dia, a gente faz a produção disso. A gente faz acontecer. A gente está lá, recebe os artistas, né? Liga. Se atrasar, a gente dá. A gente faz acontecer isso. Que eu acho que isso também é uma dificuldade, né? Só entregar os artistas e falar, se vira, liga para eles aí, acho que não seria um serviço que ele está querendo. Sim. Ele quer alguém que resolve o problema dele. Achei que essa era uma boa forma de a gente oferecer algo que deixaria ele tranquilo. Então, beleza. Falei, ó, até o dia 30, eu te dou esse, entre aspas, cardápio. Ele usou esse termo. Agora eu adotei também. Cardápio de performance. Mas é, né? Acaba sendo. É, tem cardápio até de canábis aí. É o que pode ter de performance. Beleza. Aí são 20 números. Aí eu estou pensando se a gente... Eu falei que eu ia colocar o artista, uma mini bio e uma sinopse do que seria. Mas, às vezes, a gente pode colocar, às vezes, o que seria essa ação e não necessariamente colocar o artista específico, a não ser que a gente tenha uma confiança muito grande. Porque o que acontece de mais perigoso nesse processo? É a gente marcar com o artista e depois ele sumir. E chegar lá na hora, o cliente fala assim, eu quero esse cara que você mandou a foto dele. E o cara saca. E a gente não ter mais o cara. Esse aí é talvez o maior problema que a gente pode ter. A gente já tem que pensar como não deixar ele acontecer agora. Sim. Então, inicialmente, nesse processo de curadoria, tentar fazer algo bem próximo aos artistas. Outra coisa que eu estava conversando com a Julia, Nay e Lucas, que até é uma questão que acho importante que a gente deixe isso bem claro, inclusive para os artistas, inclusive entre a gente, é assim, a gente está fazendo uma coisa super, hiper, mega comercial. O cara é de uma agência publicitária, está organizando um evento corporativo. O cara chegou para a gente e falou que é performance, mas a concepção de performance passa muito longe do que a gente entende lá na Belas Aça. Não é necessariamente aquele tipo de performance que é conceitual, que está associado a todo um contexto histórico específico. Não. Ele está pensando em uma coisa bem mais ampla. Aquilo também cabe, saca? Aquilo também cabe, mas ele pensa em uma coisa mais ampla. E ele já falou naquele áudio que eu até mandei para todo mundo lá que ele não quer nada cabeçudo, que o pessoal não entende. Então, ele já deixou claro que ele quer coisas que sejam generosas com o público e que funcionem ali nesse um minuto. eu estou entendendo que trata-se de um evento com uma dinâmica igual um TED mesmo, sabe? Tipo, tudo muito cronometrado, aquele palestrante que fica olhando segundos, cabando ali, que termina a fala dele exatamente na hora que zera, né? O TED é impressionante isso, né? Como é que as falas são contadinhas. E, Tum, eu estou achando que tem essa dinâmica, por isso que ele fala de um minuto. Mas eu estou com essa questão para colocar para ele. Inclusive, eu quis reunir com ele depois de reunir com vocês, até para a gente conversar essas coisas, levantar essas perguntas que eu quero fazer para ele no segundo momento. e, mais tarde, a gente pode fazer até uma reunião junto com ele, se ele estiver mais nessa disposição. Eu acho que ele é super disponível, saco aberto, assim. Beleza. Então, a primeira questão é essa. Esse um minuto, como é que é essa dinâmica? Nenhum artista tem uma performance de um minuto pronta, né? Mas tem mil pessoas com mil coisas que ele consegue fazer em um minuto e trazer, né? Por exemplo, Nay, você tem interesse em participar dessa seleção, não tem? Lá junto? O que eu vou fazer? Eu vou mandar 20 coisas para ele e o cliente vai escolher ideia. É o cliente que escolhe, nem é ele. É para quem está pagando que escolhe. Beleza. Então, você pode mandar até mais de uma coisa, saca, Nay? Por exemplo, você pode pensar mais de um número, né? E a gente coloca ali nessa lista de coisas, né? Duas coisas bem diferentes, que eu acho que na cabeça deles, essas coisas, elas são assim, igual esse cara, Julia, que o único que escreveu lá no nosso formulário, ele é o Bruno. Eu até adicionei ele no grupo esses dias. Eu o entrevistei lá na Rádio FMG essa semana e o conheço também há muito tempo. E ele morou na Índia há muito tempo. Ah, é, tem o nome indiano. Tem o nome indiano, exatamente. E ele tem uma vivência muito grande com a cultura indiana. Tem uma cítara gigante, que é um instrumento incrivelmente maravilhoso. Ele falou assim, só a presença desse instrumento já é uma performance. É. Pois é. Você está ali com esse instrumento, em cima do palco, fazendo alguma coisa. Sim. Aí ele até falou, eu vou ficar olhando. Ele falou que vai colocar o instrumento, vai pegar um computador e vai ficar no computador. E no final ele faz um... Falei, cara, vamos bolar isso junto, vamos pensar. Ele é bem criativo. Falei, ó, faz uma dessa em indiano, porque é meio que interessante mesmo a presença do instrumento. A gente pensa, é ao vivo, Lucas. É entre as palestras lá desse evento do Hotmart, saca? E é dia, você falou, né? Três e quatro. Um, dois e três. Um, dois e três. De setembro. Um, dois e três. Arca aí. Sexto, sábado, domingo. E ele também é clau. Ele também é palhaço. E ele é palhaço, assim, fera, palhaço cabuloso, palhaço estudioso, palhaço que tem vivência de palhaço no mundo inteiro. Ele é o cara da palhaçaria mesmo. E ele já fez palhaçaria no mundo inteiro mesmo. Todos os continentes já fez palhaçaria. É uma experiência que o cara sabe fazer diversas culturas diferentes rirem, sabe? Eu acho isso uma habilidade incrível. Aí eu falei, ó, manda duas coisas, cara. Manda uma de palhaçaria e manda uma de indiano, que são duas coisas tão diferentes, né? Que cabem aí duas coisas. E a companheira dele, ela fez mestrado lá na Belas Artes, Nair, nossa colega. E ela é uma especialista em dança originária indiana, dança tradicional indiana. E o mestrado dela é nessa onda. E ela é uma das maiores dançarinas brasileiras de dança tradicional indiana. Tudo bem que é uma coisa bem específica. Então ela viaja sempre para a Índia. Ele foi para a Índia por causa dela. Todo ano ela ia para um festival, ele foi junto. Veio a pandemia, eles ficaram lá três anos seguidos e aí viraram idioma. E nisso, ela falou, não, eu posso levar alguma coisa de dança indiana. Falei, nossa, isso funciona muito, né? Que tenha carinha, assim. Aí, beleza. A gente está fazendo essas coisas meio, assim, né? São os estereótipos, são esses processos. A gente pode, a partir disso, criar soluções dentro desse minuto. Aí eu penso em fazer uma curadoria bem ativa mesmo, junto de cada artista, e bolar isso junto com eles, né? Aí, inicialmente, a ideia é que você mande alguma coisa para nós. Ainda mais dança contemporânea. Eu acho que funciona demais, sabe? Ô, está até aparecendo um evento que eu participei em Viçosa. É? Ah, conta. Só que era junto com o Show Sertanejo. E era uma performance que eu falava do papel da mulher na sociedade. Aí eu lembro que... Eu estava com a Fernanda Cé, ela foi comigo, mas ela ria. Porque eles cantavam, ela é linda. E eu passando todo batom na cara. E os meus filhos, ela é linda. Ela é achando mó bizarro. E os caras ficaram com medo de mim depois. Muito bom. Mas foi legal, foi uma experiência pós-dramática, divertida. É. Eu acredito que, assim, o público pode ter alguma semelhança, né? Não. De fato, o público Sertanejo tem uma certa homogeneidade, né? Até no jeito de vestir, assim, a galera toda igual. Muito engraçado. Lá deve ter um pouco mais de diversidade. De qualquer forma, esse estranhamento deve ser o mesmo, sabe? Mas, assim, ali você pode pensar numa coisa. Aí a gente pensa junto. Eu penso que primeiro você manda a ideia e a gente vai construindo junto a ideia. Mas você está totalmente livre para fazer o que você quiser, lógico. Eu, a primeira coisa que eu pensei quando você falou em um minuto, foi exatamente pílulas de dança que dá certo. Eu acho que, na verdade, talvez seja a linguagem que mais dê certo, assim, um dia. Sim. Em tempo curto, assim, sabe? Sim, sim. Aí, no seu caso, Júlia, fica a vontade também para mandar alguma coisa artística. Mas, ao mesmo tempo, se você for mandar alguma coisa artística, a gente pensa em alguém para fazer essa produção. Que eu acho que estar atuando, agitivamente, fazendo a produção... Sim, não dá certo. Vai dar dor de cabeça, sabe? Aham. É mais fácil você ou ficar ali na produção fazendo essa onda ou ir na coisa artística e concentrar só nela. Aí você é que manda também. Não tem muito perigo, não. Porque essa parte executiva anterior, você que vai fazer comigo mesmo. A gente vai fazendo dentro do nosso processo aqui de estágio mesmo. E aquela verba que eu destinei lá está pensando na atuação do dia ali, sabe? Tipo, eu pensei até três diárias pensando nisso. Tipo, uma pessoa que vai estar ali sexto, sábado, domingo, comigo ali. Eu pensei até em um assistente também. Sim. Alguém para estar fazendo... Corre mesmo. Às vezes tem que comprar alguma coisa. Sei lá o quê. O artista precisa de alguma coisa aqui. Para a gente ter essa possibilidade de ter alguém nos ajudando. E aí eu pensei também... Eu tinha feito até uma pauta aqui, mas eu já estou falando de um jeito todo desordenado. Mas vocês vão ver que tudo vai se ligar. Pensei também da gente, nesse momento, assim... Primeiro a gente tentar fazer essas ações terem uma coisa que funciona tanto para esse público, para esse evento, para essa demanda específica de uma agência publicitária que quer fazer um evento corporativo ficar cool. Que a verdade é essa. E, ao mesmo tempo, funcione para as pessoas que seguem o Durante, saca? Que falam assim, ó, os caras estão fazendo performance em lugares diferentes. E as performances são interessantes artisticamente. Elas têm algo que... Porque a coisa pode ter um conceito e não depender desse conceito para ser fluida. Eu adoro o trabalho contemporâneo assim. O trabalho contemporâneo que ele consegue fazer essa coisa transversal. A pessoa que nunca ouviu falar de arte contemporânea acha um negócio muito doido. Ele fala que é interessante. E quem conhece, olha e vê a referência e fala, caralho, que doido. Ele consegue estar nesses dois lugares. Não precisa de bula. Não precisa de você conhecer o conceitualismo para poder fazer sentido. Não. Faz esse diálogo. Acho que a gente tem que achar performances nesse território, nesse lugar. Lá na minha tese eu chamo de performances aberais. Que é essa ideia de abeiramento que está lá durante o ano passado. Que tem a ver com isso. De conseguir passar pela margem. Conseguir fazer essa ligação de margem com cinto. Seria mais ou menos essa a proposta. Então eu pensei mesmo em até escrever, de certa forma, um texto curatorial. Mas com uma linguagem bem acessível, bem simples. Tentando mostrar o que a gente está querendo, sabe? Para que as pessoas possam mandar essas ações. Que a gente vai precisar. A gente precisa mandar 20 para ele. A gente precisa de mais de 20. Sim. É claro que a gente aqui que está conversando o tempo todo. A Nai, por exemplo. Se tivesse um tanto de artista aqui, a gente faria isso com muito mais facilidade. Mas a gente vai precisar fazer isso com cada um. Isso é um trabalho meu mesmo. Trabalho de curador. De ir lá, achar a pessoa. Conversar com a pessoa. Achar onde que está ali a coisa que vai funcionar nesses dois lados. E falar, é você. Então é um processo que eu já vou iniciar. E assim, eu já estava meio que iniciando antes dele dar o ok. Até a Camila falou comigo. Você está trabalhando antes dele falar. Para. Mas ansiedade que a gente fica. Aí foi bom que ele deu o ok mesmo. E pronto. E aí eu pensei também de no dia. A gente... É claro que eles vão fazer registros. Claro que eles vão ter todo o material. Mas a gente podia ter o material nosso. Porque a gente conseguindo fazer isso ser interessante e funcionar. Isso vira, às vezes, uma coisa que a gente pode oferecer até para outros eventos. Cardápio permanente. É, aí vira um negócio que a gente pode ter como uma coisa que o festival faz também. Uma curadoria específica. Ou participações efêmeras. Sei lá, gente. Uma coisa que não... Esse cara mesmo, ele falou que ele estava, assim, desesperado. Porque ele falou, cara, como que eu vou conseguir... Aí a gente espera aí um segundo que está me ligando da creche. Pode ser alguma coisa da Lolinha. E ela estava hoje empoladinha. Um segundo. Oi, Isabel. Oi, Isabel. Oi, Isabel. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto